Se eu fosse um ser invisível E pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo